Cabelos impecáveis, unhas incríveis, pele perfeita, corpo bronzeado e com medidas de dar inveja. Parece um sonho, mas não é. No Centro de Beleza e Estética Loredani do Carmo, você encontra todos esses serviços e muito mais. Profissionais altamente qualificados, um atendimento personalizado faz do Loredani do Carmo Centro de Beleza e Estética muito mais que um salão e sim um estilo de vida. Venha nos fazer uma visita e desfrutar um pouco desse paraíso.